Fala galera, e no Grêmio a negociação por TT voltou a esquentar. A tentativa da direção para tentar repatriar o atacante junto ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia por quatro meses. Informação divulgada pelo grande Jeremias Werneck, muito bem informado de tudo o que acontece no Grêmio. Aliás, já faço pedido aqui, se inscrevam no canal do Jeremias aqui no YouTube. Na sequência nós vamos trazer todos esses detalhes e também o Grenal próximo de ter o horário definido pela Federação Gaúcha de Futebol. Tudo, tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui e se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20.000, não precisa de cadastro e também não tem odds bloqueadas, tá certo? Bom pessoal, o negócio é o seguinte, por mais que a direção do Grêmio, através do presidente Romildo Bolsan Jr., do vice de futebol Denis Abraão e também de Sérgio Vasquez, ela evite falar publicamente sobre o assunto, existe sim um interesse de contar e de repatriar o atacante TT junto ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O que que acontece nesse momento? A Premier League, ela não vai permitir que jogadores aí que tenham os seus contratos suspensos, tanto na Rússia e também na Ucrânia, a Premier League não deve permitir que esses atletas vão aí atuar no país inglês. E isso pode acontecer também nas outras ligas, como Itália, Espanha e por aí vai, entre muitos outros, pode ser aí uma espécie de um efeito dominó. E aí, teoricamente, não teria onde o TT jogar e por isso surge com mais força nesse momento a possibilidade desse jogador retornar ao Grêmio. Vale lembrar que ele foi vendido por cerca de 10 milhões de euros ao clube ucraniano, sequer chegou a jogar nos profissionais. É uma negociação que é considerada pelo Grêmio muito complicada, até pelo seu alto salário, que é pouco mais de 700 mil reais por mês. Eu não tenho bem o valor exato em euros, mas em reais se aproximaria aí de 700 mil reais e por isso o Grêmio hoje tem o teto de 450 mil. E aí teria que ter uma negociação para que este valor fosse reduzido. Contrato de empréstimo por apenas 4 meses, nada mais do que isso. TT aqui atuando por apenas 4 meses e depois retornando ao Shakhtar, o clube ucraniano irredutível para liberar aí este atleta por um tempo maior ao Grêmio. Se depender da vontade, especialmente do seu empresário Pablo Bueno e também do jogador, esta negociação, melhor dizendo, tem muito boas chances de acabar se concretizando. Atualmente o TT está na Polônia com seus familiares aguardando aí a definição do seu futuro. Seu contrato, como eu disse, está suspenso até por conta desta guerra que está acontecendo lá no leste europeu entre a Ucrânia e também a Rússia. Mas seria, podemos dizer assim, a cereja do bolo para a disputa da Série B. Claro que com 4 meses de contrato o TT, por óbvio, não ficaria toda a competição. Mas já poderia ser importante até no período que pudesse jogar aqui, caso o negócio seja fechado. E aí o Grêmio teria um grande jogador para ajudar aí na campanha de retorno à elite do futebol brasileiro em 2023. Vamos aguardar aí o desenrolar dos fatos, mas existe sim um interesse do Grêmio, uma proposta está sendo enviada e sentir aqui no CT Luiz Carvalho um certo... Não digo otimismo, mas que o Grêmio vai tentar e vai fazer todos os esforços para ter o TT por pelo menos 4 meses no seu elenco. Isso eu não tenho a menor dúvida, por mais que publicamente isso não seja admitido de forma oficial pelos dirigentes. Para fechar este conteúdo, o Grenal, da próxima quarta-feira, dia 23 de março, agora é só questão aí de oficialização por parte da Federação Gaúcha de Futebol. Inclusive deve ter aí o horário das 10h15 da noite, com transmissão de TV aberta. Há pouco também um colega lá do UOL, ele noticiou que a Globo já liberou aqui a RBS. E aí o Big Brother Brasil entraria gravado na madrugada no Rio Grande do Sul e com isso teria o horário das 10h15 para a transmissão do Clássico. Até porque movimentaria bastante e teria uma enorme audiência, tá certo? Lembrando que este vídeo foi um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos! Tchau! 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 Tchau!